Olá, nesse vídeo iremos aprender a realizar a apuração de resultados utilizando centro de custo item classe de valor. Aqui temos o balancete antes da apuração. No menu, miscelânea, encerramentos, apuração de resultado. Então aqui nós temos o período de apuração, número do lote, sublote e número do documento. Orientamos somente que não utilize 999, de acordo com o link de documentação que deixaremos ao final desse vídeo. Da conta é a primeira sintética do grupo de contas de resultado até a última analítica. Moedas específicas, caso queira apurar outras é só selecionar todas e colocar a moeda. Considera a conta ponte. Nesse vídeo não iremos utilizar a conta ponte. O tipo de saldo. Considere entidades rotina de apuração. A conta de apuração é a conta de patrimônio líquido, que vai receber o saldo de todas as contas de resultado. O centro de custo de apuração segue o mesmo conceito da conta. Ele irá receber os saldos do centro de custo. Deve ser o último no range do seu cadastro. Então aqui eu tenho o meu primeiro, o 999 é o último, é o centro de custo de apuração. O mesmo conceito deve ser realizado para item de apuração. Classe de valor de apuração, caso queira apurar essas entidades. No range, vou colocar do centro de custo de branco até o penúltimo. O mesmo deve se colocar para item em classe de valor. Caso não trabalhe com essas entidades, deixem-as em branco. Reprocessa o saldo sim e seleciona as filiais que deseja apurar. Aqui ele fala que eu tenho item contábil em minhas movimentações, porém não estou apurando, eu coloco sim. E a mesma coisa para a classe de valor. E agora eu vou emitir o balancete novamente após a apuração. Os mesmos parâmetros. Minhas contas foram zeradas corretamente.